Em momentos de dor que se vê o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta, estou mais perto de chegar. Não vou recuar, há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir, com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nesta guerra, Ele luta por mim. Eu sei que não estou sozinho! Sei que não estou sozinho nesta guerra, Ele luta por mim. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu sem crer. Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. É vencendo todos os limites, escalando a peça. Campeão vencendo, Deus das asas faz teu voo. Campeão vencendo. Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão, vencedor Deus da asas faz teu povo Campeão, vencedor Deus da asas faz teu povo Campeão, vencedor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer